Uma casa abandonada pessoal, uma parte sem telhado, sem forro, pelo jeito muito tempo aí que ninguém mora nessa casa. O formato dela, uma casa bem antiga. A vegetação subindo lá no teto. E virou estrebaria. Literalmente, ó. Bada rua não dava pra perceber, mas olha aí. Que é território rural praticamente. Opa, fizeram um estrago aqui na casa, né, hein? Espelhinho ainda. Espelhinho ainda. É, pessoal, acabou a casa. Da rua parecia que tava mais ajeitada, só faltando alguma coisa aí do telhado, mas não, ó. Casa transformada em estrebaria. Os animais passando a noite aí. Aqui onde era um quarto. Ficou ao relento. Aqui é a área dos fundos, ó. Aqui onde bota comida aí, ó, pros animais. Aqui. Então tá aí, pessoal. Uma casa abandonada que se transformou em moradia de animais. Ali, ó. Então tá aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.